E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal. Caramba, mano, faz um tempo que a gente não joga um Warriors Orochi 3, né? Eu tava zerando Circus Electric, e pra quem não tá ligado, é um jogo de RPG estilo Darkest Dungeon. A gente desverou recentemente no canal aí, e pra quem não viu aí, vou deixar no card aí em cima. Bom, quem tá entrando no canal já mete aquele like, comenta aí, mano, e vambora. Continuar a nossa história aqui de Warriors Orochi 3, a gente parou, a gente tinha feito uma missão que a gente liberou a Sofitia. Na verdade, a última missão foi essa daqui. A da Sofitia, eu acho que foi... Putz, agora eu tô em dúvida qual que foi a missão. A da Sofitia, eu acho que foi uma missão pra cá, pro capítulo 3. Foi essa daqui, Batalha de Liandong, né? Agora a gente vai fazer essas duas aqui, Siege of Shoshun, que a gente vai recuperar o Kotaro Fuma, que é aquele ninja que tem câncer, e a gente vai fazer essa defesa de Yamping Gate. E acho que é pra gente recrutar o Tokugawa, ó. Talvez, não sei. Mas vambora. Vamos trocar o grupo aqui. Tava grindando no off nesse jogo, jogando no hard. Liberei o cavalo vermelho lá. Simbora, pulo o diálogo, tudo. Ninguém lê essas porra mesmo. Eu vou aumentar a minha vida pra não morrer com esse personagem aqui. E o meu dano. O resto dos personagens estão bem fortes, eu acredito. Lion Fang e... Spear of Sacrifice. E o cavalo daqui. Rare Hair Settle. Esse cavalo é bem roubado. Não tem missão pra fazer. Vambora. Basicamente é derrotar o exército do ninja, do Fuma. Esse ninja era monstro, esse ninja era monstro, hein, galera. Olha o tamanho desse cavalo, mano. Tem sumô aqui. Especial. Ele atira. Nossa, mano. Esse personagem aqui é novo, eu não tinha jogado com ele ainda, não. Cadê o cavalinho? Vem, cavalinho. Cavalinho! Quem são esses personagens... Esses... O negócio na cara. Parece ser uma espécie de assassino, né? Vambora. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, galera. Caramba, tá cheio de inimigo. Vou pegar o personagem pontão antes que ele dá moca na cabeça. Moca, 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 moca. O cara, mano, vem. Vem me enfrentar, maluco. Muito obrigado. Tem que ir cuzão. Toma, frequento nos disting os 속os. Vem. Oh, baguinho. Morreu. É do cavalo, vem cavalo, vem cavalo, vem cavalo Nossa, que felicidade que dá, mano, com troca de cavalo É muita felicidade Olha o XP, mano Para de bater, olha isso, galera Do nada o cara me combou aqui, mano Nossa senhora, eu caí no chão Sai, sumozada Sai Mano, o que está acontecendo aqui, cara? Os personagens é tudo forte, cara Eu vou usar o especial aqui, vou matar todo mundo Vai lá, cavalo vermelho, Ferrari Cavalo forjado no fogo do inferno Especial são triplo aqui, mano, é isso Nossa, mano O cara joga a bomba e sai andando De novo O cara jogou a bomba e sai olhando E sai andando, é muito foda, mano Especialzão Marreu, marreu todo mundo Marreu todo mundo Cadê o cavalo? Que cavalo mais foda que esse aqui, galera Corjado no fogo do inferno O cara joga a bomba e sai andando O cara joga a bomba e sai andando Vambora Cara, vai ter uma emboscada, com certeza O ninja, o Kotaro Fuma Vai conseguir emboscar a gente Com certeza Vai acontecer Ah, ele tacou fogo já Ah, já começou um incêndio do nada Que é o que costuma acontecer esses incêndios aqui Você chega no lugar Falta matar alguém Esse velho aqui é legal de jogar, mano Toma, bomba É legal de jogar esse velho O problema é o combo dele que não é muito legal O combo dele não é muito maneiro Não é... Não tem muito combo em área Ih, mano, tá cheio de ninja Vamos lá Ah, tem um cara aqui, mano Toma Nossa senhora, explodi todo mundo Vamos correr Vamos pegar o máximo de inimigo possível aqui Hum, não vai dar pra pegar todo mundo Droga Queria ter pego mais inimigo do outro lado Mas vai ser impossível Não vai ser depressão Mano que o máximo de inimigo Media Não vai ser Mas vai ser o cinema na rio as vozes e é é isso que não é isso que eu não sei que sou muito torto oi 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 hih oh tem gente que gosta de jogar com esses personagens de fares dias mas eu não curto novamente Eu prefiro os personagens mais brucos, sempre falei isso aqui. Eu já estive aqui. Espere-se aqui! Esse Shukoukin é o Sango Kumusou. A sua cabeça... o nosso cara foi combado aí morreu pronto acabou esse cara aqui tá quase morrendo no estádio rizinho mano vambora falta matar o inimigo lá embaixo nossa olha esse cavalo mano o cavalo brilha galera agora eu me sinto jogando um jogo um samurai warriors da vida musou fodão o meu cavalo mano como o que o que o que o que a minha casa melhor ainda o o g2 que o que a g2 a nascida o a o o o o Tome! Isso será... Tome! 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 O que é? Tome! Esse cara usou especial e quase me matou. Se eu dou mole o especial deve me matar. Tome! 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 Acabou! Derrotamos o Kotaru Fuma. Será que ele se junta a gente agora? Ou ele vai fugir? O cara é um ninja, mano. O que é? O que é? O que é? O que é? Tome! O que é? 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 Múži, que o Tome! Tem para weathering, a música é que o que é죠! Aí, mano Aparentemente ele se juntou a nós Acredito eu Aí, vambora Aí Botaro Fuma é um personagem muito legal, mano De jogar Eu gostava mais de jogar com o Hanzo Hattori Mas ele é um personagem maneiro Ainda ganhamos um wallpaper Vou usar o wallpaper dele na thumb Ganhinho Não, não tem missão Vamos vir aqui na frente Ver se tem missão pra fazer falando com alguém Não, não tem missão Vamos, vamos fazer a outra missão Defesa do portão Yangpin Vambora Eu não sei se os personagens tem item Tá, vambora Ah, eu acredito Ah, ele tem essa Crusher Sword aqui Tá, ele Esse cara é full dano, né Dano e vida Pra ele não morrer Ah, o Lumeng tem Vamos colocar uma lança melhor no Lumeng aqui Vai O Motonari Motonari tem item bom aqui pra gente usar Vamos usar Motonari precisa usar especial, Motonari Dragon Gleam pra você E é isso, mano Vamos lá Vamos dar start Aê, simbora, galera Vambora fazer a missão É provável que apareça um personagem secreto nessa missão, né Muito provável Vamos ruxar aqui Esse mapa eu já conheço, mano Já vamos pular aqui, ó Ai, ó Cavalo secreto Nossa, que animação ruim, hein Desse cara e se vão com o cavalo Nossa, os caras estão com medo de mim É, né ó o que é o que é o que é o nome como aéreo a gente terminou todo mundo aqui mano sobrou ninguém vambora vou matar o inimigo aqui da do canto aqui do mapa e matar esse cara que eita porra cinemática aaaah o personagem que apareceu na silhueta putz será que é o suzano caralho o cara tem o yin yang no peito o que é isso mano o peito do cara brilha vambora será que eu consigo matar esse inimigo aqui mano ah o cara tá morrendo putz aparentemente ele consegue reviver curar os inimigos ah mano ele cura os outro mano tem que matar ele e aí todo mundo que eu derrotei oほど a vida a cara Tem que ir lá em cima derrotar ele, mano. Desgraçado. Sim, bora. Derrotar ele rápido. Se a gente não derrotar ele rápido, os inimigos não morrem. Ele fica curando os inimigos. Infinito. Safado. O nome dele é Shenlong? É isso mesmo que eu tô lendo? Shenlong. Especial é o o que? Especial é o que eu tô lendo? É isso mesmo? É isso mesmo que eu tô lendo. Eu acho que eu tô lendo. É isso mesmo? Eu acho que ela é o que eu tô lendo. Amém. M�도bra. 值oldo. Os inimigos podem ser mortos. Vambora, mano. Vamos acabar com todo mundo agora. Agora é a hora, mano. Vai sobrar só... A gente vai ter que derrotar todo mundo de novo, cara. Olha isso, mano. Olha uma bagunça. Toma a lança de fogo, atalho. A gente vai ter que derrotar todo mundo. O Motonari, que é esse personagem aqui, ele tem uma habilidade muito massa, que é de... Buffar os ataques dele com o dano das trevas. É esse dano escuro que sai da habilidade dele. Pronto, acabou, mano. Agora é só ir lá no meio e matar todo mundo que sobrou. Simples assim. Nossa, eu matei todo mundo alto aqui. Vamos lá. Aquele danão em área. Pum, pum, pum. Leva todo mundo embora. E aí, vamos lá. Acabou. Derrotamos todo mundo. Não, não. É, foi todo mundo naquelas, né? Foi todo mundo sem derrotar os caracau mais pra cima. Mas foi todo mundo. Kaguya, por vezes, e se tornou o futuro de Ducky, e se tornou a gente com um inimigo e não se lembra a gente com um inimigo. Bem, eu também. Eu vou te fazer uma guerra de você. Isso é... Nana, eu... Tomo Kaku. Ok. Ele se juntou a nós também. E aí, galera Seguinte, mano Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano Encontramos o Shenon Que é esse deus aqui Ele também é um deus Ele, assim como a Kaguya Viajou no tempo pra ajudar a humanidade Legal E a gente deu uma surra nele Tomara que ele seja mais forte Do que a gente consegue dar Ah, Kaguya é forte, né? Acho que todos os personagens divinos são fortes Bom, eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Esse foi o Warriors Orochi 3 E aí, no próximo vídeo A gente vai estar fazendo Essas missões aqui, mano Da Noh Essa missão aqui Batalha de Lua Castle E vai ficar sobrando essas de baixo aqui Eu pretendo fazer todas as sides do jogo, tá? Tudo, tudo, tudo Completo, 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 completo Então se você tá cagando Pro Pra série E quer só assistir a história Saiba que eu vou demorar um pouquinho Mas Se vocês quiserem que eu faça vídeos mais longos do jogo Comenta Ninguém vai comentar, né? Mas se quiser Comenta que eu faço vídeo mais longo do jogo, beleza? Obrigado por terem assistido E falou Pra quem fica Minha pica E aí Eu sou a